Eu tenho aqui uns dados que dizem o seguinte, segundo dados do IBGE, os negros reúnem 55,8% da população brasileira e equivalem a 46,5% que se autodeclaram pardos e 9,3% pretos. Você se reconhece como negro? Eu me reconheço como uma pessoa mestiça, tal como dizia o Lima Barreto. Lima Barreto e Gilberto Freire e todos esses escritores, eles bem definem a alma do homem brasileiro. Um homem mestiço, não posso negar a origem portuguesa por parte de pai e não posso negar a origem negra por parte de mãe. É da frente dos montes ou de trás dos montes? Do meu pai eu acho que é, sei lá, é Viseu, alguma coisa em Viseu. Ah, Viseu é trás dos montes. Eu lá já estive. Por parte de mãe, infelizmente, foram queimados os registros. É mesmo? Foram queimados? É, foi a decisão do Rui Barbosa, historicamente. Rui Barbosa determinou que fosse queimado todos os registros da origem dos negros brasileiros, impedindo que houvesse um processo de construção histórica. Diferente até do direito americano, nos Estados Unidos foi possível estabelecer essa linha de origem. Vamos dizer que isso foi uma passagem não muito nobre do Rui Barbosa, né? Porque a gente está acostumado a associar o Rui Barbosa a uma pessoa da melhor estirpe, né? Mas em termos de inteligência, o Aga de A e aquela coisa toda. Mas eu sabia, eu falei de propósito para te provocar. Posso fazer uma pequena observação? Claro, seu procurador-geral. A professora Rosângela Gomes, da UERJ, fez contato comigo semana passada. E através de um projeto em conjunto com o Tribunal de Justiça, eles conseguiram resgatar Orlando em Valença 37 registros, livros de registros de escravos. E ela está trazendo para o Rio, trouxe para o Rio para microfilmar e depois divulgar. Então eu acho que é um trabalho belíssimo. E o ministro pudesse participar em conjunto com o Tribunal de Justiça. E ela falava exatamente dessa passagem de Rui Barbosa, que para evitar qualquer judicialização já naquela época, optaram por que não fosse registro. Olha, muito obrigado pela informação. E eu acho precioso esse acervo que a... Eu conheço a professora Rosângela, ela é titular de Direito Civil, se não me engano, na UERJ. Você é minha professora na UERJ também. É, ela é muito competente. Muito bem. Agora, uma perguntinha só para depois a gente passar para a Débora. Você, em algum momento da sua vida, seja no Ministério Público, seja nas escolas que você frequentou, seja no convívio social, você teve alguma dificuldade pelo fato de você ser negro? Olha, como a Roberta falou, muito bem frisou, essa questão de você conviver com episódios ou brincadeiras assim desagradáveis, você vai ter, invariavelmente acontece na tua infância. E aí a resposta muito mais é pessoal e direta de afirmação de cada um. Isso é uma coisa que tem que ser promovida a partir de um contexto familiar, um embasamento familiar, no sentido de te dar uma sustentação para ter uma resposta pronta, imediata, em relação a qualquer situação que possa ser agressiva, alguma situação que possa ser de menosprezo em relação à pessoa. Então, acho que eu vim muito com esse embasamento por parte dos meus pais. Eles nunca deixaram em nenhum momento que eu tivesse nenhuma situação de recuo diante de uma hipótese de agressão verbal, de alguma verbalização, sutil ou não. E eu sempre coloquei de maneira muito clara e até incisiva, olha, não estou entendendo o que você está querendo falar, aonde você está querendo chegar. Agora, eu também sempre tive o bom senso de fazer a diferença do que era o dia a dia com a garotada brincando, tal coisa, do que de uma situação séria. Eu sempre tive essa percepção muito clara. Mas eu fui um sujeito muito afortunado com relação a isso. Acho que eu sempre tive uma postura muito firme em relação ao tema. Então, sempre que presenciei, procurei estar atuante, verificando, tentando corrigir alguma situação que pudesse indicar menosprezo. Entendi. Ok. Obrigado. Agora eu vou começar... Mas ninguém passa sem um toquezinho nisso no Brasil, não. É impossível. Por mais tranquilo que seja.